Minas Gerais possui o maior número de municípios entre os estados brasileiros, contando com 853 cidades. Além disso, é o segundo estado mais populoso, com 21 milhões de habitantes, e tem o terceiro maior PIB do país. Sua capital, Belo Horizonte, conta com excelente infraestrutura e é um dos maiores polos tecnológicos e econômicos do Brasil. Mas o interior de Minas é tudo de bom. Com rica cultura, gastronomia única, belezas naturais incríveis, grande desenvolvimento socioeconômico e uma população famosa pela simpatia e hospitalidade, Minas Gerais conta com cidades fantásticas para se viver, que oferecem aos moradores e visitantes qualidade de vida superior. Confira agora nossa lista recente com 10 excelentes cidades para viver bem no interior de Minas. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Abrindo nossa lista, apresentamos a cidade de Pouso Alegre. Pouso Alegre, a locomotiva do sul de Minas, conta com população estimada em 154 mil habitantes e é uma cidade em franco crescimento. Entre muitos benefícios que a cidade oferece, existem os naturais, devido a sua localização. Por estar em uma região serrana, com mais de 800 metros, possui um clima tropical ameno, muito agradável, que está no equilíbrio entre o excesso de frio e de calor, podendo até mesmo ser observadas geadas. Localizada a 373 quilômetros de Belo Horizonte, Pouso Alegre é referência em saúde e comércio para cidades vizinhas. História, cultura, lazer e negócios. A cidade é um polo regional, voltada para a área comercial e industrial, mas destaca-se também na agricultura, possuindo a maior população rural do sul de Minas e uma das maiores do estado. O destaque é a produção de batatas, que está localizada em um raio de 100 quilômetros de Pouso Alegre. O clima ameno faz com que essa região seja privilegiada, pois possibilita o plantio e a colheita da batata durante todo o ano. Além disso, é indiscutível sua importância na movimentação da economia das cidades no sul de Minas, pois é responsável por mais de 100 mil empregos diretos. No município estão localizadas várias empresas de transporte e logística e centros de distribuição, já que o mesmo é um importante entroncamento rodoviário, servido por várias rodovias. Pouso Alegre foi considerada como um dos destinos mais mencionados na internet em Minas Gerais, ocupando lugar de destaque entre os mais de 500 municípios turísticos do estado. Entre os itens que mais agradam os turistas, lideram a natureza e a gastronomia do município. Por tudo isso e muito mais, Pouso Alegre é uma das melhores cidades do interior de Minas Gerais para se viver. A próxima cidade é Juiz de Fora. Com população estimada em 577 mil habitantes, Juiz de Fora, a Manchester Mineira, é uma cidade que respira cultura, educação, é um polo de saúde na região. Uma cidade grande, bem localizada com vários corredores de acesso, próxima de três das principais capitais do Brasil, que se conecta com o país pela BR-040, que possui em sua região dois aeroportos funcionais, o que torna o município alvo estratégico do turismo de eventos e negócios. A gastronomia local é um capítulo à parte. Respeitando as tradições mineiras de se comer e beber bem, Juiz de Fora apresenta uma vasta e diversificada culinária, sabores que encantam quem vem de fora e são motivo de orgulho para quem vive na cidade. Com elevados índices de qualidade de vida, Juiz de Fora se destaca também pelos polos educacionais, que possuem grandes estruturas e se destacam na região pela qualidade do ensino. Como polo de saúde, Juiz de Fora Juiz de Fora conta com modernos hospitais, que atendem os moradores e toda a região da Zona da Mata Mineira. Além disso, a maior cidade da Zona da Mata Mineira possui rede hoteleira moderna, comércio amplo e dinâmico, que mescla grandes marcas de fama internacional com produção interna de qualidade, que a cada dia ganha mais um mundo. Essas são algumas características de Juiz de Fora. Uma das melhores cidades do interior de Minas, para se viver. Seguindo a nossa lista, temos Patos de Minas. Capital nacional do milho em Minas Gerais, Patos de Minas, conta com população estimada em 154 mil habitantes e é o berço da Festa Nacional do Milho, uma das principais atividades culturais da cidade que é expoente no agronegócio. Distante cerca de 450 quilômetros da capital do estado, Patos de Minas recebe muitos visitantes diariamente, pois se destaca pelo ensino de qualidade, comércio forte e excelência em prestação de serviços, o que faz da cidade polo econômico regional, liderando a micro-região do Alto Paranaíba, que é composta por dez municípios e abriga grandes indústrias. Grande destaque no agronegócio nacional, na produção de grãos, referência em genética suína e a maior bacia leiteira de Minas Gerais. Andando pelas praças, já se enxerga sua história, de uma pequena lagoa a um povoado cheio de glória. Cidade acolhedora, polo da região, quem prova dos seus encantos, jamais esquece não. Patência ou Patureba, todos filhos desse chão. Uma cidade próspera, bonita, uma cidade feliz. Você pode senti-la nas praças, nos parques, nos monumentos, nas pessoas. O nome Patos é uma referência à grande quantidade destas aves que habitavam as várias lagoas da região. A primeira fazenda instalada no local, os Patos, em meados do século XIX, já fazia esta referência. Por tudo isso e muito mais, Patos de Minas está entre as melhores cidades do interior de Minas Gerais, para se viver. Na sequência, temos a cidade de Varginha. Com população estimada em 138 mil habitantes, o município de Varginha está localizado a cerca de 320 quilômetros da capital mineira, na região do sul de Minas, às margens do Lago de Furnas, e ao mesmo tempo equidistante a três capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o que facilita o escoamento da produção de café e outros produtos através da estação aduaneira. Com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano considerado alto, e sempre bem posicionada no ranking de competitividade, Varginha é uma cidade de gente trabalhadora. Os dados recentes comprovam isso, pois o município vem liderando a geração de empregos, no sul de Minas Gerais. A cidade é famosa pela suposta aparição de um ET em 1996, o que atrai a atenção de ufólogos e curiosos. O Incidente de Varginha, ou Incidente em Varginha, como ficou conhecido pela imprensa brasileira, foi uma alegada série de aparições de OVNIs, inclusive teorias que relatam a captura de seres extraterrestres. A extensa cobertura da mídia, inclusive internacional, projetou o nome da cidade. Hoje, passadas quase três décadas do episódio, a cidade continua famosa pelo episódio do ET de Varginha. A cidade conta com várias opções de lazer. Para quem quer dar um rolê pela cidade sem pagar nada, a dica é visitar a biblioteca e o museu municipal, dois lugares em um. Também tem o Parque Municipal Novo Horizonte, um lugar cheio de natureza, ideal para curtir com a família e amigos. Outro ponto obrigatório é a nave do ET, ponto histórico da cidade que marca a aparição do famoso ET de Varginha. Em destaque também o Parque São Francisco, uma área com mais de um milhão de metros quadrados de vegetação nativa, que é considerado o pulmão de Varginha. Essas são algumas características de Varginha, que é uma das melhores cidades do interior de Minas Gerais para se viver bem. A próxima cidade da lista é Uberaba. A cidade de Uberaba, localizada no sudoeste de Minas, tem população estimada em 340 mil habitantes e fica a cerca de 480 quilômetros de distância da capital BH. A próspera cidade do Triângulo Mineiro tem um rico passado histórico, uma economia forte e é uma das mais modernas e conectadas do Estado. Uberaba se destaca pelo elevado índice de desenvolvimento humano municipal, IDHM, com alto índice de escolarização, saneamento e sustentabilidade. O município é considerado um polo educacional, ofertando instituições universitárias públicas e particulares, que incluem centros de pesquisa e extensão. É também centro de referência hospitalar na região. A cidade concentra diversas indústrias, possui um comércio forte e o setor de serviços é bem desenvolvido, o que mantém a cidade em constante processo de crescimento. Conhecida por ser uma cidade muito religiosa, Uberaba conta com muitas igrejas espalhadas em todo o seu território. A crença religiosa atrai diversas pessoas para o município, que também recebe um grande número de visitantes que buscam os mais variados objetivos. Famosa por ser o berço de um dos maiores médiuns do Brasil e do mundo, a cidade mineira abriga o Memorial Chico Xavier, que atrai muitos turistas interessados em conhecer o local onde o médium residiu a maior parte de sua vida. Por tudo isso e muito mais, Uberaba é uma das melhores cidades mineiras para se viver. Seguindo a nossa lista temos Nova Lima. Situada na região metropolitana de Belo Horizonte, Nova Lima é apontada por diversos estudos como uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Não é difícil entender o motivo. Os quase 100 mil habitantes da cidade contam com alto índice de longevidade, opções de turismo e bons índices educacionais. Colada na capital BH, Nova Lima tem forte movimento econômico advindo da mineração, aliado a excelentes indicadores sociais, como a educação. Um estudo da FGV revelou outro dado interessante que explica muito sobre a cidade. A partir da renda média da população local, o estudo ranqueou quais os municípios mais ricos do país. E Nova Lima alcançou o topo da lista. A cidade é um dos principais locais de atuação da mineradora Vale, e se tornou nos últimos anos um dos principais polos de produção de cerveja artesanal. Suas cachoeiras e as belíssimas paisagens montanhosas, como o plano de fundo de uma cidade com excelente infraestrutura, dão um charme todo especial a Nova Lima, que é uma das melhores cidades de Minas Gerais para se viver bem. Na sequência temos a cidade de Divinópolis. Cidade do Divino, princesinha do oeste, Divinópolis é reconhecida como o polo da moda do estado de Minas Gerais, devido a alta concentração de indústrias do ramo confeccionista e têxtil. Distante a cerca de 120 quilômetros da capital do estado, a cidade conta com população estimada em 242 mil habitantes, possuindo um ar de cidade interiorana, mas que oferece recursos diversos, com um fôlego de cidade maior. Divinópolis possui um comércio ativo e competitivo, indústrias e siderurgias e confecções consolidadas e de relevância nacional, que geram emprego, renda e qualidade de vida aos divinopolitanos. Está ligada a várias cidades vizinhas, através de sua malha rodoviária estratégica, favorecendo a diversidade da produção regional, além de um sistema logístico ferroviário eficiente e que favorece a exportação. Cidade bonita e acolhedora, com população plural e intercultural. Possui pontos turísticos únicos que refletem a sua história. De feiras livres a grandes eventos, Divinópolis é uma cidade atenta às tendências, que oferece lazer e entretenimento a moradores e visitantes de todas as idades. Polo regional no oeste de Minas, a cidade conta com universidades públicas e várias faculdades privadas. Conta também com cinco grandes hospitais e um sistema de saúde público que atende toda a região. Os trabalhos científicos realizados ali são referência em pesquisa e educação. Essas são algumas características de Divinópolis, que é uma das melhores cidades do interior de Minas, para se viver bem. Seguindo nossa viagem pelo interior de Minas, chegamos a Itajubá. Localizada no sul de Minas, Itajubá está estrategicamente posicionada entre duas importantes estradas do país, a rodovia Fernão Dias e a rodovia Presidente Dutra. Aos pés da Serra da Mantiqueira, Itajubá é privilegiada por cenários exuberantes, com montanhas que são uma verdadeira obra de arte da natureza. A cidade é conhecida nacionalmente pela elevada qualidade de vida proporcionada aos seus 98 mil habitantes. Além de referência em saúde, a cidade também é referência em educação fundamental municipal, atingindo altos índices na média nacional. É sede de diversas faculdades e uma universidade federal que há mais de 100 anos vem estudando e se aperfeiçoando em tecnologia. A cidade forma um capital intelectual, com mão de obra de qualidade. Itajubá comporta desde avançadas indústrias a neurofisiologia clínica, dos computadores à criação de softwares, da fabricação de helicópteros até peças automotivas. Uma das cidades mais conectadas e seguras do estado, com números de países europeus. Itajubá possui água e energia elétrica em abundância, o que contribui para um desenvolvimento industrial e de novos empreendimentos, de maneira sustentável. O parque da cidade possui uma área de 290 mil metros quadrados, possuindo diversos espaços e aparelhos destinados a esportes, lazer e a realização de eventos diversos. Por tudo isso e muito mais, Itajubá está entre as melhores cidades do interior de Minas Gerais A nossa próxima cidade é Poços de Caldas. Um dos destinos mineiros mais cobiçados no sul do estado, Poços de Caldas tem população estimada em 170 mil habitantes e é conhecida pelo seu clima agradável o ano todo, chamado de ar condicionado natural pelos seus moradores. Bela e bem cuidada, a cidade tem a tranquilidade do interior e as facilidades de uma cidade grande. Parte considerável das atividades econômicas do município gira em torno do turismo, graças à fama de suas fontes de águas minerais, usadas em diversas terapias. Por estar a 250 quilômetros de São Paulo e a 150 quilômetros de Campinas e ainda a 450 quilômetros de Belo Horizonte e a 460 quilômetros do município do Rio de Janeiro, o fluxo de turistas oriundos destes grandes centros é expressivo e ajuda a movimentar o comércio local e ainda a produção de doces artesanais e de objetos decorativos em vidro fundido, que lembram os de Murano na Itália. Poços tem atrações para todas as idades, atividades culturais, trilhas, águas termais, passeios, a boa gastronomia mineira e muito mais. Com um parque industrial com pequenas, médias e grandes empresas e estrutura para muitas outras, o município está em constante desenvolvimento. Poços de Caldas também possui rico acervo cultural, tem lazer, cultura e diversão para todos os públicos e também tem gente hospitaleira, trabalhadora, que expressa através de sua gentileza o orgulho que sente em viver na cidade. Não é à toa que quem visita Poços de Caldas quer voltar, ou até ficar para sempre. Essas são algumas características de Poços de Caldas, uma das melhores cidades do interior de Minas para se viver. Fechando a nossa lista, temos a cidade de Uberlândia. A cidade de Uberlândia, que conta com população estimada em 706 mil habitantes, em qualquer metodologia de estudo, sempre desponta na lista entre as melhores cidades de Minas Gerais. Com presença de diversas empresas dos mais variados setores, é uma das cidades mais desenvolvidas do estado. Tem grande infraestrutura de serviços urbanos e investe pesado em educação, saúde e desenvolvimento social, o que acaba refletindo em qualidade de vida para quem vive na cidade. Principal cidade do Triângulo Mineiro, o turismo de negócios é um dos destaques de Uberlândia, que oferece também uma excelente infraestrutura com variedade de hotéis e restaurantes. Uberlândia está bem posicionada no ranking de desenvolvimento, se destacando na área de saneamento e sustentabilidade. Um estudo da consultoria Macroplan coloca Uberlândia entre os 20 municípios brasileiros no ranking Desafio da Gestão Municipal. O estudo leva em consideração os investimentos em saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento social e saneamento. A cidade possui ainda tradição cultural, com ênfase no artesanato, no teatro e na música. Constantemente são organizados na cidade eventos e festas tradicionais, durante épocas como carnaval e festas juninas, que se estendem pelos meses de julho e agosto. Um dos principais pontos turísticos de Uberlândia, o Parque do Sabiá, é um lugar que oferece várias atividades de lazer e esporte. A cidade, aberto todos os dias, das 5 da manhã às 22 horas da noite, é frequentado diariamente por mais de 10 mil pessoas de todas as idades, que buscam atividades ao ar livre e mais qualidade de vida. Por tudo isso e muito mais, quem mora em Uberlândia tem, acima de tudo, qualidade de vida, o que faz da cidade uma das melhores opções para viver bem, no interior de Minas Gerais. Com 853 cidades e uma capital incrível, é claro que a nossa lista poderia ser bem mais extensa. Mas o importante é destacar que Minas Gerais possui excelentes opções para quem deseja viver bem desse gigante chamado Brasil.